Um jardim lindo, encantado, que transformou a minha vida. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E eu espero que você, assistindo esse vídeo, também, gente, se sinta inspirado para transformar a sua vida. Gente, o jardim, ele mudou a minha vida e eu espero que mude a sua também. Eu costumo sempre mostrar o jardim aqui da flor de camomila e tem sempre bastante gente nova chegando e me mandaram bastante mensagem, gente, para me compartilhar um pouquinho sobre o meu jardim encantado. E hoje eu quero contar para vocês um pouco sobre como esse jardim mudou a minha vida. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e deixa seu like, se inscreva no canal da flor de camomila, que é de graça, não custa nada e comentem aqui também se vocês gostam de um jardim assim como eu também. Eu queria começar mostrando, gente, para vocês esse meu cingônio verde aqui. Olha só, gente, como ficou bonito aqui, cresceu tudo aqui para baixo. Olha só como está grande, ó. E essa bananeira vermelha, que coisa mais linda que está, gente. Olha só lá o cingônio rosa, já dá para ver aqui da rua, gente. Está lindo, olha só que coisa mais linda. Quero mostrar também para vocês aqui essa semana. Eu mudei um pouquinho aqui na entrada da loja, olha só, na entrada da casa. E aí eu coloquei esse tronco aqui no teto, olha só. E coloquei uma dipladênia branca aqui atrás, olha só. Ela está com um botãozinho ali, já vai abrir. E essa semana eu adquiri essa amarela aqui, que eu achei linda, por sinal. Olha só a quantidade de flor que tem. Aproveitei para colocar um filtro dos sonhos, assim já tem boas energias para todo mundo que chega até aqui. Muita gente me pergunta se eu moro numa chácara. Não, gente. O meu jardim é aqui na minha casa, é a área urbana mesmo, né? Aqui para baixo tem um potreiro, tem um galpão, gente. Onde tem bicho de estimação, onde fica as galinhas do meu vizinho. Olha só, lá embaixo, olha. Lá embaixo fica o galpão. E é lá para baixo que a gente, às vezes, vai fazer vídeo, né? Faz dias agora que eu não fiz mais por conta do calor. A gente estava até com medo de bicho, né? De cobra, né? Então, por isso também que a gente não foi mais lá para baixo fazer vídeo, eu e Amanda, por conta disso, né? Gente, olha só que coisa mais linda esse meu guiné que eu plantei aqui lá debaixo da rua. Deixa eu mostrar para vocês essa plantinha aqui, a gente conhecida como Vitória, ó. É muito, uma plantinha muito bonita que eu queria... A minha mãe que tinha uma toceira, gente. Aí eu plantei ela só por causa disso, né? Por causa que quando a gente era criança, a gente sempre tirava o melzinho assim dela e chupava, né? E os beija-flor, eles adoram, né? E olha só quanta flor que tem aqui agora. Inclusive, gente, meus vizinhos estão ali trabalhando hoje aqui. Olha só que lindo. E a Sky é minha companheira, ó. Gente, o terreno, ele tem 475 metros, né? Então, tem 31 metros de comprimento, né? Dá para aproveitar bastante, né? Desse lado aqui, assim, eu quero ampliar. Hoje de manhã eu cortei a grama aqui, olha só. Já comecei a jardim aqui, ó, que eu quero ampliar o meu jardim. Vou modificar aqui toda essa parte aqui desse lado. Olha só aqui. Já puxei as pedras aqui para frente. Aqui também, nesse canto aqui, gente, eu quero colocar uma costela de adão bem grande para ela subir aqui para cima, até para esconder esse cano, né? Aqui atrás a gente tem a lenha. A lenha para o inverno, para a lareira, já temos guardado aqui, olha só. Ali é a caixa d'água, onde a gente coleta a água da chuva, que eu sempre falo para vocês que a gente guarda a água para regar as plantas, né? Aqui também, desse lado, gente, já estou tirando ali as pedras, porque todo esse jardim eu quero ampliar. Vou puxar ele para frente, até aqui assim, ó. Até nessas árvores, porque vai dar mais espaço, né? Para mim poder plantar mais coisas, gente. Queria mostrar para vocês uma flor de um gengibre, gente. Olha só que coisa mais linda isso daqui, ó. Vocês estão vindo? Já deu vontade de cortar e fazer um buquê. Olha só aqui, que coisa mais linda isso daqui. Adorei isso, gente. Nem sabia que eu tinha plantado isso aqui. E olha só que flor linda, né? Aqui também plantei capim dos Texas, mas tem muita sombra aqui. Eu quero plantar ele lá embaixo. É que eu ganhei de um inscrito aqui do canal, gente. E aí eu não tinha onde plantar, plantei ele aqui provisoriamente, né? Esses dias eu fiz uma poda aqui na planta, gente. Olha só como a gente faz poda, né? Como as podas, elas são importantes, né? Olha só, já está cheia de flor aqui. Essa é uma planta que a minha avó tinha. Agora eu não lembro o nome dela, gente. Comentem aqui se vocês lembram. A minha avó tinha dela e aí eu queria muito plantar. E eu gostei, assim, desse rosa. Eu gosto, assim, de misturar. Essa daqui vai ficar, não vou tirar ela. Porém, aqui, gente, eu vou plantar mais helicônias, bananeiras, né? Todas essas eu quero plantar aqui, ó. Para fechar um pouco, assim, para a parte externa. Para a gente não ter tanta visibilidade aqui dentro do pátio, né? Podei também hoje o meu pé de camarão. Gente, quebrei uns quantos galhos dele. Aqui também, embaixo do pareral, também eu vou mudar. Vou ampliar aqui, assim, também. Vou deixar bem maior aqui o canteiro. Que daí dá para plantar mais planta, né, gente? Aqui eu vou fazer a minha horta. Olha só, já tenho um projeto pronto, né? Vou fazer minha horta aqui, assim. Já coloquei até os podas das gramas aqui dentro. Para ir apodrecendo, para ir criando o adubo, né? Porque daí não precisa colocar tanta terra, né? Aqui, gente, amarei mais umas orquídeas aqui na árvore. Aqui, assim. Ali, assim, já coloquei as minhas costelas de adão que eu vou plantar. E assim eu vou indo, gente. Desse lado aqui, eu preciso mostrar para vocês o meu planta dólar. Gente, a minha planta dólar tomou conta aqui do espaço. Vocês lembram como tinha bastante varegata aqui, assim, plantado? O verde tomou conta, gente. Quase não tenho mais do varegata. Olha aqui, ó. Lá e cá tem uma mudinha. Então, castiçou tudo, gente. Ficou tudo verde aqui nessa parte. E olha só a quantidade de flor que tem aqui agora, né? Aqui para cima também, hoje de manhã eu fiz poda, gente. Aproveitei para tirar todas as folhas. Olha que coisa mais linda que está essa locácia mici. Que coisa maravilhosa, né? Muito bonita. Essas outras orelhas de elefante também. Lá em cima já está ficando uma folha nova. Muito bonita. Gente, nasceram essas samambaias aqui do mato. Vou deixar elas aqui porque eu achei muito bonito. Nasceu aqui assim. Então, eu não vou mexer nessa parte aqui assim. Talvez ali assim eu tire as alocácea mojito. Que são essas roxinhas aqui, ó. E replante elas para um outro lugar. Porque eu gosto muito delas. Eu vi que tem duas mudas ali que já dá para replantar. E trazem todo um colorido especial aqui para o jardim. Olha só que coisa mais linda que estão essas costelas de Adão. Estão lindas demais. Aqui está a fonte, gente, que eu fiz. Olha só como está linda. As alocáceas ali também. Gente, eu ainda não fiz a poda da minha amaranta charuto. Mas eu vou fazer ela. Porque se eu vou podar agora vai perder as folhas também. É uma das plantas minhas maravilhosa. Aqui também plantei mais uma muda do cingônio rosa aqui embaixo. Na base para ele ir crescer de novo. O meu cingônio varegata, gente, está lindo demais. Olha só que coisa mais linda que é isso. Maravilhoso. Olha só como cresceu, gente. Vou podar ele para mim fazer novas mudas. Gente, vocês devem estar se perguntando quanto tempo que eu construí o meu jardim. Há três anos atrás eu passava por um momento bem desafiador na minha vida. Eu estava com muita ansiedade, muita depressão e eu vivia estressada. E aí eu resolvi fazer o meu jardim. E foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida foi fazer esse jardim. Porque quando eu terminei de fazer o meu jardim, gente, eu era outra pessoa. Eu vivia ansiosa, eu comia bastante, eu tinha engordado bastante e eu não estava me sentindo bem. E quando eu comecei a fazer o jardim, gente, eu fazia só nos finais de semana, quando eu tinha tempo. Eu estava sobrecarregada, trabalhava no outro trabalho e eu não conseguia dar conta de tudo. Mas eu estava num esgotamento físico, mental e emocional que creio que Deus colocou naquele momento para mim fazer o jardim. Porque senão eu acho que hoje eu não estaria aqui. É sempre desafiador para a gente falar sobre isso, né? Porque falar sobre as nossas dificuldades, né? E quando eu construí esse jardim aqui, Deus colocou várias plantas na minha vida para que eu encontrasse novamente a alegria de viver a vida, gente. Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus. Porque as plantas, elas realmente me curaram da depressão e daquele estado em que eu me encontrava. A construção do jardim, gente, levou mais ou menos um meio ano, eu acho, para ficar pronto. Porque eu comecei em julho, por aí. E eu fazia só nos finais de semana, quando eu tinha tempo. E as gurias queriam muito que eu plantasse alguma coisa, né? A Ana disse assim, meu mãe, o que está acontecendo contigo? Eu disse, ai, por quê? Mãe, olha só o teu jardim. Está abandonado. E creio que eu estava abandonada de mim mesma, né? Onde eu não me cuidava, onde qualquer coisa servia, né? Então, eu estava meio me sentindo assim, meio perdida, né? Às vezes, a gente já se sente assim, né? Eu queria saber de vocês, gente. Alguém de vocês também já se sentiu assim, meio perdida, assim? E aí eu disse assim, ai, mas eu não sei qual planta escolher. Como que eu vou plantar? Quais as plantas que eu vou escolher para colocar no meu jardim? Porque eu já vivia plantado aquelas florzinhas de época, né? Aí eu plantava amor perfeito, vinha chuva, estragava tudo. E aí vinha chuva, a gente estragava todas as plantinhas que eu tinha plantado aqui no jardim. Aí eu disse, não, mas eu quero uma coisa diferente. Uma coisa que eu não precise estar plantando toda hora, mudando toda hora, né? Aí eu me lembro que eu vi uma imagem assim na minha cabeça, gente, que muitas folhagens, né? Muitas folhagens. Eu lembro que a minha avó, ela tinha bastante folhagem, sabe? E aí eu fui assim plantando, eu fui me intuindo assim. E as coisas, as imagens, elas vinham, apareciam na minha frente. E gradativamente, era como se o jardim fosse todo construído intuitivamente. Aonde parecia que tinha uma voz assim falando pra mim, e aí planta isso, e planta aquilo, e planta aquilo. E aí eu fui plantando muita costela de Adão, eu queria. Muito guaibe também, eu queria pra esse ser um efeito assim floresta. Pra ser realmente um jardim encantado, onde pudesse transbordar tudo aquilo que existe de bom dentro da gente. E ainda, e ainda esse jardim, gente, que pudesse agradar os olhos e o coração de quem chega aqui na flor de camomila. Então, muitas pessoas me mandam mensagem. Ai, Ângela, hoje eu estava tão triste. Ai, eu liguei o meu celular e eu fui assistir um vídeo teu. Ai, eu me sentei lá naquela fonte, eu me sentei lá naquele teu jardim. Assim, eu fechei os olhos e eu ficava imaginando como se eu tivesse sentada aqui dentro. Gente, não é eu que estou falando isso. As pessoas me mandam mensagens e elas relatam isso tudo, né? Ai, quando terminou o vídeo, assim, eu estava escutando o que tu estava falando. E aí eu me sentia cada vez melhor, a minha ansiedade foi passando, a minha tristeza foi passando. E quando eu escutei tua risada, então, sabe? Então, essas coisas, assim, sabe? É um quentinho aqui no meu coração, sabe? Saber que quando gradativamente eu fui me curando, assim também eu fui curando outras pessoas que também muitas vezes passaram por esse mesmo desafio do que eu. E se sentiram acolhidas aqui na flor de camomila por assistir os meus vídeos. Isso são coisas, gente, que não tem preço, que o valor, assim, é imensurável. Coisas, assim, um carinho que eu recebo, assim, e que não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz sentido. E eu sou muito grata por isso. Graças a Deus que eu fui curada desse mal, gente. E hoje eu estou muito feliz, né? Então, o jardim, ele foi construído gradativamente. Gente, quando eu terminei de fazer o meu jardim encantado, eu era outra pessoa. Eu sou outra pessoa a partir desse momento. Parecia, assim, que Deus colocava plantas na minha vida. E, assim, para mim fazer o jardim, pessoas apareceram com plantas. E eu fui comprando, adquirindo plantas que eu queria muito aqui para o jardim, gente. Para vocês terem uma ideia, eu comprei, acho que, 3 ou 4 melanocrismos, que vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei 3 ou 4 plantas desse filodendromelanocrismo aqui, até que um cresceu. Por quê? Porque no início, quando eu construí aqui o meu jardim, muitas pessoas me disseram, Ai, Ângela, não adianta plantar essas plantas porque tu mora no sul, lá é frio, não faz esse jardim tropical que vai morrer tudo da geada, não vai crescer, né? Realmente, muitas plantas não cresceram, mas não foi porque eu não soube cuidar. É porque as pessoas já estavam intencionadas, mal intencionadas, e acabaram me vendendo plantas que eram só galhos, gente. Nem raiz não tinha, né? Não sei o que se passava na cabeça dessas pessoas. Eles, certo, pensaram, naquela mulher lá do Rio Grande do Sul, nós vamos passar a perna, né? Mas tudo bem, gente, já passou isso, né? Eu só queria contar isso pra vocês, né? Que muitas vezes a gente passa por desafios, assim, aqui também a gente passou por vários desafios. E a minha ideia, gente, era trazer plantas de vários lugares do Brasil e tentar plantar aqui no Rio Grande do Sul, no meu jardim encantado, que elas pudessem crescer. Porque, assim, ó, a gente não tinha nenhum lugar onde a gente pudesse ir ver essas plantas aqui, ó, pessoalmente, era só na internet que a gente via. E agora, quem chega aqui na flor de camomila consegue ver essas plantinhas, né? E aí, assim, ó, só pra ter uma ideia, vocês, gente, uma inscrita aqui do canal, eu não lembro hoje, eu tinha plantado o Filodendron Rio, que é esse daqui que é um pouco mais alongado aqui, ó, e aí eu tinha plantado o Filodendron Melanocrismo. Filanocrismo, gente, é uma planta que fica com 50 centímetros de comprimento a folha quando ele tá bonito, né, quando ele tá na fase adulta, né? Esse aqui ainda é um bebê, vamos dizer. Aí ela disse assim, ai, Ângela, planta um Filodendron Limão ali no meio que vai dar uma cor bem bonita. E olha só, não é que tinha razão, gente? Olha só como ficou bonito, né? Aqui, essa semana, gente, eu quero fazer uma reforma, porque eu já falei outras vezes, um lagarto correu aqui por dentro, revirou tudo e eu ainda não consegui arrumar, porque precisa arrumar a terra pra botar aqui. Eu também quero fechar um pouco essa parte, plantar mais algumas estrelites aqui, assim, pra fechar, pra não dar pra mais ver também o acesso lá da rua, né? Então, pra elas também fazer sombra pras marantas. Aqui desse lado, eu já comecei a plantar marantas, olha só, eu fiz mudas aqui, aqui em cima também plantei planta dólar, gente, por quê? Porque as minhas, a grama morreu tudo aqui, assim, por conta de muita sombra. E como tem muita sombra, as marantas com certeza vão gostar bastante. Como vocês podem ver, ainda tá bem ralinho, olha só. Tem mudas ainda, aqui já veio uma muda nova, essa daqui já é a maranta coralina. Eu plantei várias aqui, assim, então tá crescendo. É um canteiro em construção, gente. Então, assim, eu não sou, assim, que tem que estar pronto do dia pra noite. Eu sou, gosto de ir acompanhando e vendo o desenvolvimento da planta, pra ver o que vai dar certo, né? E o que não vai dar certo, né? Aqui, gente, tava bem bonita essas marantas aqui, mas fez uma semana de muito calor, elas sofreram bastante, né? Esse goimbê aqui eu quero tirar, pra deixar mais as marantas, assim, à mostra. Eu acho que eu vou plantar ele desse lado também, né? Vamos ver, gente. Quando eu vou estar construindo esse jardim aqui, eu vou ver e vou sentir na hora qual planta que eu vou plantar. Aqui é a maranta charuta, gente, que era uma das plantas, eu já falei pra vocês que era um sonho meu, essa planta, né? E ela é maravilhosa mesmo, né? Então, se vocês quiserem uma planta bonita pro jardim, a maranta charuta é ideal. Essa daqui é a maranta caeté de sangue, gente, é linda, maravilhosa. Olha só a frente dela e aqui, assim, ó. Então, muitas vezes as pessoas se apresentam de certas formas, dizendo que o sonho da gente não vai dar certo, que isso não vai dar certo, né? Mas o importante é a gente seguir a intuição da gente, seguir o nosso coração e aí que vai crescer. Pra vocês terem uma ideia, gente, aqui embaixo eu plantei um monte de plantinhas, olha só aqui, ó. Plantei a monstera dançone. Aí eu dizia pra Ana assim, meu favor, olha só que engraçado essa monstera dançone. Ao invés dela vir pra cá, que eu queria que ela viesse pra cá pra ficar à frente da árvore, ela vai pra lá. Daí a Ana disse pra mim assim, mãe, mas a árvore tem, a planta, ela tem vida própria. Pra ela vai ir aonde ela se achar melhor, né? E olha só como ela tá bonita, gente. Essa daqui é a monstera dançone, ó. Eu sempre vou tirando, às vezes tem algumas folhas feias, ó. Aqui, pelo jeito, deve ter uma lagarta, gente, comendo, olha só. De noite elas devem estar por aí solta de novo, ó. E assim, ó, muitas vezes embaixo aqui, ó, elas perdem as folhas, ó. Gente, olha só aqui, ó. Vou tirar esse singone, porque ele não é pra vir pra cá, ó. Ele é pra ficar pra lá. Aqui, essa parte também eu vou replantar. Essas bananeiras, gente, queimou, quebrou tudo, gente, esses dias, quando tinha temporal aqui. Aqui desse lado também, olha só, tá bastante quebrado, ó. Mas vou arrumar tudo isso aos poucos, né? Aqui eu plantei um filodendro sanguíneo. Essa daqui, gente, é a monstera discursiva. Olha só como ela é bonita. Maravilhosa. Olha que ela tem uma folha bem alongada. E todas as folhinhas são separadas, assim. Muito lindo. Aqui, a minha jiboia gigante, gente, já cresceu aqui, ó. Tá grudada na casa. E aqui o filodendro verte emerate também. A ideia, gente, do meu jardim era com que a casa fizesse parte do jardim. Uma casa no jardim, onde a casa fosse ficar meio que camuflada, assim, com as plantas. E vamos ver quanto tempo vai demorar. Aqui também é um canteiro que eu fiz há pouco tempo também. Plantei a Calatéia zebrina. Aqui eu plantei a outra Amaranta Electric Shock, que eu tô fazendo mudas agora também. Aqui, esses dias, eu plantei umas... As Golden Mosaic, gente. Fiz um monte de mudinhas aqui pra elas. Olha só, essa daqui, ó. Plantei tudo de galho. Olha só como tá bonita. Esse Guaimbé, gente, antes a gente tinha uma casinha bem pequena, né? Aí ele tava plantado num lugar, a gente teve que tirar pra construir a casa nova. Daí ele foi lá pra baixo na rua, lá na laje debaixo da rua, enquanto a gente tava construindo. Só depois, quando eu comecei a fazer o jardim aqui, que ele veio pra cá. Essa muda já faz, deve ter uns 10 anos, né? Então, ela é uma planta bem velha. Aqui eu plantei a estrelitza, gente. Olha só que coisa mais linda. Vou mostrar depois pra vocês aqui da loja a visão que dá quando a gente vê aqui as estrelitza, né? Então, eu plantei bastante marantas. Desse lado aqui, já tem o Filodendro Geriorne, tem a Maranta Cara de Cavalo, né? Então, aqui, assim, a ideia é muitas marantas plantar. Esses dias eu até comentei com as gurias, eu disse assim, ah, a mãe vai tirar esse podocarpo. Por que que eu não gostei do podocarpo, gente? Por causa que ele solta uma seiva que as outras plantas não crescem ao redor. Então, não curti muito. Ele é uma planta que não deixa as outras plantas vingar ao redor, né? Então, assim, é bem engraçado isso. Então, talvez eu tire, mas não agora. Olha só o Antúrio Batman, gente, que coisa mais linda esse daqui. Essa maranta aqui tem uma maranta também, a zebrina, gente. Olha só aqui. E aqui temos a maranta a maranta prateada. Coisa mais linda. Desse lado, gente, eu plantei costela de adão para ela subir aqui, ó. Nessa escadinha que eu fiz aqui para o coração de mãe, ó, subir. Olha só que coisa mais linda. Esses dias eu fiz o replante da costela de adão, gente. Quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui um cardizinho para vocês irem assistir aonde eu replantei essa costela de adão. E olha só, nem parece, né? Nem parece que está murcha, né? De tão bonita que ela está, gente. Olha só como ela está linda. Aqui já é a parte da varanda onde tem a loja, gente. Olha só como é bonita. A minha loja é linda. Então, eu vendo plantas também. O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo, né? Aqui, olha só as marantas, as helicônias, como elas estão bonitas. Dá bastante sombra. Elas são super resistentes. Pode ser cultivadas em sol pleno aqui, ó. Elas estão cultivadas em sol pleno, gente. E elas estão fazendo sombra para as plantinhas ali embaixo. Aqui, eu plantei um pé de pingo de ouro, chuva de ouro. Plantei um pé de oliveira também para fazer sombra aqui para essa parte da loja, ó. Porque aqui o pé de coqueiro faz sombra, né? Mas desse lado eu não tenho uma árvore, né? Então, eu estou querendo que aquela planta lá, pingo de ouro, fique grande para poder fazer sombra aqui para a loja, né? Olha os gatinhos hoje, gente. Então, essa daqui é a parte da loja, né? Onde a gente tem as plantas aqui. A gente também tem algumas coisas de decoração. Aqui dentro também é a parte da loja, né? Tem bastante plantinhas, né? Olha só. Depois que eu fiz o canteiro lá, gente, eu vim para cá, ó. E aí, aqui, eu fiz um canteiro só de begônias uma época. porém, eu mudei de ideia agora, gente. Eu queria que todos aqui fossem estar cheios de filodendro. Então, eu comecei a plantar várias plantas trepadeiras para elas poder escalar e ir subindo aqui assim, ó. Gente, olha só. Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre a Pink Princess. Sobre plantas, dez plantas incríveis. eu vou deixar aqui o vídeo para vocês olharem e aí eu falei sobre ela. Mas olha aqui, ó. Essas aqui são as begônias aqui também, ó. Aqui na frente tem essa begônia que eu acho linda. Essa daqui, gente, é maravilhosa. Begônia com tifolia. Aqui já cresceu também a Monsterdansone lá para cima, ó. Plantei o filodendro micans aqui, olha só. Plantei cingone. Olha só como fica bonito o contraste do cingone rosa junto com o filodendro Agora me esqueci. Limon lime. Lemon lime. Esse daqui é aquele compridinho. Aqui embaixo eu plantei uma outra filodendro verucosa. Gente, que quase os gatos me ciscaram para fora. Monstera peru ali, gente. E aqui, esses dias eu plantei quando eu fiz muda do cingone rosa joguei todos aqueles toquinhos ali assim e olha só, já brotou. Aqui é a parte da churrasqueira que a gente fez a reforma e essa aqui é a outra parte do meu jardim. Olha só. Essa parte, gente, eu adoro bastante. Sou bastante apaixonada por essa parte assim. Tenho um carinho muito especial também por essa parte. Essa parte do jardim eu fiz depois, né? Depois de algum tempo. E aqui assim, ó, eu fui plantando algumas plantas que muitas vezes, às vezes, no vaso não estava legal e aí eu fui plantando tudo aqui no chão, ó. E aí ficou uma mistura de várias plantas aqui assim. Tem até chazinho aqui, tem chá de boldo. Tem planta, gente, já crescendo no pé de bergamota. A monstera da Ansoni já cresceu ali, ó. Olha só o gerione, gente, que eu falei para vocês, ó. Já está lá grudadão. Plantei uma costela de adão bem grandona aqui, gente. Ela não está crescendo ainda. era uma muda gigantesca, mas ela não desenvolveu. Está aqui embaixo ainda com uma folha pequena lá, ó. Vamos aguardar ela crescer. Esse daqui é o filodendron glorioso. Aqui também tem maranta. Esse daqui é o filodendro plouane. Bonito, olha só, gente, como é que fica o filodendro glorioso. Antúrio batman, olha só aqui, ó. Aqui eu plantei uma costela de adão porque a minha ideia, gente, como eu não reboquei esse muro, era plantar plantas trepadeiras para elas cobrirem esse muro. Por quê? Porque eu pensava para mim, nossa, para que eu vou gastar dinheiro com o reboco do muro? Aí eu plantei, fechei toda aqui assim, a vizinha, com tábuas e ripas para plantar as plantas. Gente, olha só isso daqui, ó. Isso daqui é uma epipremum. Olha só que coisa mais linda é isso daqui, ó. Maravilhoso, gente. Olha só que lindo. Demorou tempo para se desenvolver. Também veio só um fiapinho dessa planta. E aqui, gente, são as alocácea, a orelha de elefante que eu plantei para esconder lá atrás a caixa d'água. Olha só. E olha como ficou grande e olha só o tamanho que estão essas folhas, né? Estão muito lindas. Plantei também um dorme-dorme, gente, que era uma planta que a minha avó tinha bastante. e aí ela tinha na horta e eu queria apertar assim, sempre via minhas filhas brincassem nisso, né? E pudessem fazer dorme-dorme, né? Vocês também lembram da infância de vocês, gente, com dorme-dorme, né? Gente, e aí, eu queria falar para vocês do meu jardim lá em cima, olha só aqui, lá em cima, que eu fiz todo aquele jardim lá. E por mais que as pessoas dizem para vocês, ai, eu sei que às vezes as pessoas dizem assim, ai, não sei por que tanta planta, né? Mas se faz tão bem para a gente, né? Não se deixa bater pelas coisas que as outras pessoas falam, né? Porque muitas vezes outras pessoas só querem ter um lugarzinho para jogar as frustrações delas em cima da gente. E a gente não pode deixar se abater, não, né? Bola para frente é que a gente anda. E aí, gente, eu construí aqui há três anos atrás, depois que eu estava construindo meu jardim, eu também fiz uma loja para mim onde eu trabalho com plantas, né? Onde eu comercializo plantas, a loja abre quarta, quinta e sexta, das treze às dezoito, aqui na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. E sábado e domingo também eu abro a loja das nove às dezoito horas, né? Então, foi num lugarzinho aqui de casa, né? Onde eu fiz uma... Eu tinha que... Era a minha área, né? Minha varanda. E aí, eu fiz a minha loja. Gente, eu posso dizer para vocês assim, ó, que meu coração, ele transborda de alegria e felicidade cuidando das minhas plantas, olhando para mim se as minhas plantas. Às vezes, eu venho aqui, ah, eu vou só regar uma plantinha e aí, eu já vou lá para lá e já vou podando, já vou tirando uma folhinha aqui, já vou tirando uma folhinha lá, já vejo que precisa outra água. Hoje de manhã, gente, quando eu estava cortando a grama, foi assim. Era só para cortar a grama, né? Aí, eu já fui podando algumas plantas, já fui podando as folhas queimadas, já fui tirando lá os tijolos lá para ampliar o meu jardim. Eu pensei daqui a pouco, não, não, não. Está na hora de eu parar para o que eu preciso fazer o almoço, né? Então, gente, essas coisas assim, faz aquilo que teu coração manda. Seja feliz, seja abençoado. Cuidar das plantas é maravilhoso e foi transformador na minha vida. Eu sempre digo, se Deus não tivesse colocado as plantas novamente na minha vida, né? Hoje, talvez, eu não estaria aqui para contar para vocês. Então, eu queria contar um pouquinho sobre isso para vocês, né? Que a gente se mantenha sempre na fé, renove a nossa fé a cada dia, né? Porque onde está o nosso pensamento, onde está a gente, se a gente está lá preocupada com os problemas, a gente vai estar mais preocupada ainda. Por quê? Porque a gente, em vez de se focar na solução para resolver os problemas, tu fica pensando no problema em si. E tudo muda quando a gente muda a nossa forma de pensar, ver e sentir a vida. E foi isso que aconteceu comigo. Quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. As formas como eu encaro a vida, a forma como eu vejo as plantas e como eu sinto as plantas e a forma como eu encaro a vida e os desafios da minha vida também. E assim, eu vejo tudo bem, aconteceu essa situação, o que eu posso fazer para resolver? E vida que segue e assim, muda muito, né? Muda muito. Eu estou compartilhando isso porque várias pessoas me pediram para mim falar um pouquinho sobre isso também. E os cuidados com as plantas, elas só fazem bem para a nossa vida. Então, hoje, tu vai cuidando de uma planta ali, uma planta lá e isso vai gerando uma mudança dentro da gente. Vai mudando uma coisa aqui porque você vai plantando. Gente, quando eu estou plantando, eu faço eu faço a minha terapia quando eu estou plantando, quando eu estou regando, eu faço a minha terapia. Então, o cuidado com as plantas mudou a minha vida, mudou para melhor, onde tudo faz mais sentido na minha vida. Então, hoje, eu quis compartilhar um pouquinho disso com vocês. Gente, se vocês também se identificam com alguma coisa, com algo que eu falei, vocês comentam aqui embaixo se isso faz tudo sentido para vocês e se em algum momento da vida vocês também já se sentiram assim porque às vezes é bem comum, as crianças crescem, vão para casam, buscam a sua vida e a gente não sabe o que fazer e as plantas elas são nossas companheiras. Eu converso com elas e digo nossa, hoje, como tu está bonita hoje, meu Deus do céu, que esfolha bonita que tu tem. Então, essas coisas que fortalecem a gente, que impulsionam a gente para que a gente siga em frente com coragem e fé. Muitas pessoas têm vontade de trabalhar com planta, gente, assim como eu também tive e eu não tinha um lugar lá para abrir, eu abri aqui na minha casa, comecei pequenininho, estou indo trabalhando, ainda estou nesse processo de ir cada vez mais e mais e comece. Não importa o que os outros falam, o importante é o que o seu coração fala e você precisa ouvir a voz do seu coração. Feche os olhos e ore porque a oração nos conecta com Deus, nos conecta com aquilo que Deus tem preparado para nós a cada dia. Certo, pessoal? Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês também, porque para mim faz total sentido. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, gente, que é de graça, não custa nada. Eu não sei para vocês, mas tem bastante pessoas comentando que não está chegando os vídeos, gente, vê se vocês botaram ali a notificação do sininho, para chegar também para vocês. Convidar vocês para participar do grupo do WhatsApp, gente, porque no dia 11 de abril agora, vai ter, lá para quem está no grupo, vai ter aqui, eu vou falar sobre o substrato, vai ter uma oferta exclusiva para quem estiver nesse grupo, então o substrato é um dos quatro pilares fundamentais para ter plantas bonitas e saudáveis, então se você quer saber mais informação, a gente participa, entra no grupo porque vai ser um grupo, vou estar falando para aquele grupo, gente, não vai ser aqui no canal, vai ser exclusivo para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, certo pessoal? Eu quero desejar também uma feliz Páscoa para vocês, uma abençoada Páscoa, a ressurreição de Cristo, a renovação, a vida, celebre o novo começo, para que tudo isso sirva de um exemplo de fé, para te motivar a ir atrás dos seus sonhos e dos seus ideais, porque Deus, ele tem preparado coisas grandiosas para nós, muitas vezes a gente está fechado e não consegue permitir e não consegue enxergar e sentir todas essas bênçãos que ele coloca na nossa vida. Um grande beijo da Guria da Flor de Camila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul e eu vejo vocês no próximo vídeo. Dúvidas, elusões e sugestões vocês comentam aqui e eu vou deixar mais um pouquinho aqui desse lindo jardim encantado que transformou a minha vida e eu espero que transforme a vida de vocês também. Música 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 Música